A Secretaria de Estado da Saúde publicou nesta quarta-feira, dia 23, a portaria que regulamenta a lotação máxima e novas regras de lotação em templos religiosos durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o documento, a ocupação depende da classificação da região no mapa de risco da Covid-19, feito pelo governo do Estado. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado de Quarta e já está valendo. Na região do Alto Vale, onde está localizado o município de Itaió, a lotação máxima pode chegar a 50%. Nas de risco alto, a lotação pode ser de até 70%. E nas de risco moderado, a lotação máxima será aquela que garanta o distanciamento social mínimo de 1,5m. Mais informações a qualquer momento. Rede Web TV, a sua TV online. A Secretaria de Estado de Quarta e já está valendo.